Isso não vai ficar assim! Adeus, sua merdinha metida esperta! Missão cumprida. Surpreendentemente, o mensageiro da Fundação Speedwagon não era um ser humano. E como tinham me instruído por telefone, ele chegou na hora certa. Ele conseguiu chegar a esse pátio, enfrentando uma chuva de sapos. Savage Garden é o nome de um pombo. E um pombo-correio bem treinado carrega o disco pro lugar certo. Air Snake! A pistola que o guarda deixou cair está perto do portão! Atire no pombo! Incompetente! Aquele guarda deixou a pistola sem munição! Droga! Vence! Não me subestime, mocinha! Nada mudou ainda! Mesmo com estar plato numa consciência do seu pai vai continuar totalmente comprometida! Ele ainda vai ser incapaz de reconhecer a própria filha! Não muda nada! O companheiro desacordado! Não pisem nos sapos! Verifiquem todo o pátio! Pode ter alguém lá! Eu ainda não posso morrer. O usuário deve estar aqui por perto. Eu preciso descobrir a identidade do Pale Snake, porque o usuário está com o disco de memórias. Essa é a minha oportunidade de descobrir quem é ele! Ei! Olhem aqui pela janela! Meu Deus! É uma praga! É uma praga bíblica! Por enquanto, nada mudou. Eu roubei o Star Platinum de Jotaro com o único objetivo de derrotar o inimigo do meu melhor amigo. O mais importante é o disco de memórias. E ele continua comigo. Está tudo acontecendo conforme eu planejei. As instruções para se chegar ao céu estão apenas na memória de Jotaro.